Olá, meus dináticos! Tudo bem com vocês? A Margarida apareceu! Gente, minha vida estava tão corrida, tão corrida que não deu para eu gravar vídeo. Mas eu prometo a vocês que a partir do ano que vem vai melhorar essa bagaça desse canal aqui, tá? Mil desculpas, certo? Porque realmente eu estou na correria. Mas eu resolvi parar um pouquinho para poder gravar para vocês e também aparecer aqui neste canal para poder gravar um vídeo de comprinhas para o lar, tá? Como eu fui pegar o meu presente que eu me dei de Natal, né? Porque esse presente que eu me dei de Natal só ia ficar para o dia do meu aniversário que eu ia me dar no meu aniversário, mas eu tenho um anjo da guarda muito forte E a gente resolveu aí antecipar este presente Então eu comprei umas panelinhas de cerâmica que eu estava louca para comprar, estava pesquisando, estava me organizando estava mexendo nas minhas finanças para comprar essa panela E veio o anjo, o Carol, e eu falei assim Lili, eu tenho uma panela aqui que eu sou para te vender Eu... Oi? Cerâmica? Ela... É eu! Tá bom, Carol, eu quero, manda a foto E eu comprei minhas panelinhas e ontem eu fui pegar na mão dela e também comprei algumas coisinhas na rua e vim trazer para vocês, tá? Então, essas aqui são as panelinhas que eu me dei de Natal Se vocês quiserem uma resenha só com elas, eu mostro uma a uma com calma, tá? É um kit com seis e todas as panelas têm tampa, tá? Eu vou colocar aqui embaixo o tamanho de cada uma São enormes E eu paguei duzentos reais nessas panelas Gente, são super pesadas E eu estava louca atrás para comprar essas panelinhas de cerâmica Aqui é a frigideira dela E é uma frigideira que eu estava querendo, que ela é funda Mas eu ainda vou comprar outra frigideira mais funda ainda, mas não agora Mas aqui vai quebrar o galho E o legal é que esse kit, a frigideira tem tampa Não é todos os kits que você encontra, que encontram em tampa Olha o tamanho dessa caçarola É a panela maior deles, desse kit Se eu não me engano, é da Royale Da marca Royale, tá? Se vocês quiserem, deixem no comentário que eu faço um vídeo só dessas panelas para vocês, tá? Mostro tudo com calma Aí tem também Até a leiteira tem tampa Olha Gente, são pesadas Essas panelas aqui ninguém tá Essa vai ficar só mesmo para gravar vídeo Tem essa daqui E essa aqui É um kit com seis panelinhas, tá? Então, vamos lá, né? Bom, lá na rua com a Carol Eu entrei na loja de quatro reais Que é aquela lojinha que eu compro batom, pincel Sabe aquela lojinha que era três e noventa e nove? Para aí! Sai, Belinha! Que era três e noventa e nove Ou que era dois e noventa e nove, agora é três reais Aí eu entrei lá com a Carol e peguei essa colher Que é uma colher para panela elétrica Paguei três e noventa e nove Esse processador de alho Que também foi três e noventa e nove E esse kit aqui Com cinco peças de colher de medida Quem viu foi a Carol Olha ali para você gravar vídeo Eu tenho um kit de xícaras E eu estava procurando o de colher Então aqui tem todas as medidas das colheres, tá? Também foi três e eu comprei essa espátulazinha Que também foi três e noventa e nove, tá? Bom, antes de eu me encontrar na Carol Eu passei em uma loja que fica na subida da Lapa Ela fica quase em frente à de Santini E é uma loja de dois e cinquenta Só que não é tudo dois e cinquenta A gente sabe disso, né? Eu comprei esse papel adesivo Que é o mesmo papel que eu forrei o meu armário Eu coloquei foto no Instagram Depois eu mostro para vocês no vídeo de organização da cozinha Que eu vou gravar, eu mostro E eu vou forrar a minha bancada com esse papel Ele é imitando mármore Esse rolinho aqui, ele me custou doze reais Ele tem aproximadamente dois metros por quarenta e cinco centímetros, tá? E gente, com um rolinho desse aqui Eu forrei todo o meu armário Ainda sou bons pedacinhos Como eu não quis forrar a lateral Eu forrei só a parte de cima A gaveta e as portas dos armários Ainda sou bons pedacinhos Então eu comprei novamente um outro rolo Para poder forrar a minha bancada Tem dele um rolo mais grosso Que eu acho que tem seis metros, tá? E custa dezesseis reais Só que não tem essa estampa de mármore Só esse foi a única estampa que tinha de mármore Foi essa, foi o último que eu encontrei bem escondido E eu paguei doze reais E esses papel adesivos me quebumgaram maravilhoso Que quando eu caio na telha Eu só compro papel adesivo e reformo o meu armário Nessa loja também de dois e cinquenta Eu comprei esses potinhos Comprei quatro E cada um me custou três reais Olha como ele é decorado Eu já tinha comprado mais dois Só que maiores Que também foram três reais Com esse mesmo desenho Aí eu comprei esses daqui Eu comprei quatro Cada um foi três reais Vamos lá Bom, em outra loja que eu fui no Carol Acho que foi a Planeta Casa Eu comprei essa forma de pão de ló Eu tenho uma maior Eu tenho, acho que é uma de vinte e cinco por dez centímetros E eu comprei Essa aqui é de vinte e dois centímetros É uma menor Porque aí, quando eu fazer pão de ló Pra vocês em vídeo Eu já faço uma forma menor Né? E eu paguei dezesseis e noventa e nove A minha maior Eu comprei na esquina Eu paguei, eu acho que nela vinte e cinco reais Essa aqui foi dezesseis e noventa e nove E também no Planeta Eu comprei esse processador A Carol tinha me mostrado um outro processador Que ela tinha comprado Né? Ela fez assim Lili, compra pra gente ficar igual Porque o povo já diz Já que eu copio a Carol Que a Carol me copia Nada mais que a gente dá trela No que o povo fala Aí, eu vou abrir aqui pra vocês verem Porque eu sou curiosa Aí, eu falei assim Não, eu vou deixar pra comprar Pra semana que eu vou nessa Planeta Que eu achei o bol de vidro que eu queria Né? Aí, eu pego o processador Só que aí, na hora que a gente tava no caixa Né? Eu vi Esse daqui Aí, eu fiz Ó, Carol Tem um grande Aí, ela fez Quanto é? Aí, quando a gente viu Que tava de vinte reais A gente perguntou a mim Não é vinte reais mesmo Ela fez é Aqui tem as lâminas Você encaixa aqui Aí, eu fiz Olha Eu vou pegar logo E tem a Sai, Belinha Deixa gata E tem a manivela Que você roda E dá pra você fazer Vinagrete Seus temperos Então vai ter muito vídeo Fazendo tempero pra vocês Tá? Os meus temperos caseiros Porque eu tava demorando De fazer Porque eu não tinha comprado Ainda o processador E tudo E agora já tem Manual E eu paguei vinte reais Né? Bom, essa foi a minha Comprinha de ontem Lá na Não sei, tô com Carol Aí, agora de manhã Eu fui lá na Lá embaixo Aqui no Luso Em Plataforma No Subúrbio Eu fui pra comprar Um Um gaveteiro Porque Não Meu namorado ainda Não fez Os armários Do balcão E eu não sei também Quando é que ele vai fazer E eu tô comprando Muita coisa E preciso aonde Guardar Só que eu fui comprar O gaveteiro E o gaveteiro Tava de cento e setenta e oito Cento e setenta e oito É o meu armário Que eu comprei Pra colocar Que eu comprei não Que minha mãe me deu De presente Que é onde eu colocava O meu microondas em cima No vídeo de De organização da cozinha Que eu vou gravar hoje Pra vocês Eu mostro o armário Eu paguei Minha mãe pagou Cento e setenta e oito nele Então Pra eu dar no gaveteiro De plástico Cento e setenta e oito Eu prefiro comprar Um outro armário Do mesmo tamanho Né? Pra colocar as coisas Aí eu não comprei Mas como eu já tava lá Eu comecei a olhar Eu achei Uma coisa Que vai muito facilitar A minha vida Como eu só tenho Uma gaveta No armário E minha Meu armário da cozinha Só tem também Uma gaveta Que só dá pra colocar Uma vasilha Desse tamanho aqui assim Que a gaveta é bem pequenininha Aonde eu coloco Só os talheres Eu achei Eu achei Esse organizador Ele vem com tampa Tá vendo? Que vai dar certinho Pra eu colocar Os meus antecilhos Os meus talheres Colher de pau Colher de silicone Nos meus medidores Minhas facas Tudo aqui dentro Pra não ficar jogado Do jeito que tá Dentro da gaveta Aí a gaveta Aonde tá Os talheres Eu vou colocar Meus panos de prato Porque ficam Dentro do microondas Gente Eu não uso Microondas Tá No microondas Ele deu defeito Ele travou Aonde liga E eu não quis pagar Pra consertar Porque é o microondas Antigo Quem me deu Esse microondas Foi minha cunhada Aí depois Eu compro outro Tá Então Eu comprei Esse organizador E eu paguei R$22 Nele Eu achei bem baratinho Porque Em alguns lugares Esse organizador aqui Ele custa Mais ou menos De R$30 R$35 A R$40 E aqui Vai dar certinho Pra eu colocar Todos os meus talheres Minhas facas Aqui dentro Gostei Eu ia trazer Dois dele Mas Não tinha Branco Eu ia trazer Um branco E um preto Tinha um amarelo E só tinha Esse preto Eu fiz Ah, então Eu vou levar Os dois pretos Só tinha Esse preto Então Pra semana Eu vou Lá Pegar outro Bom Lá também Eu comprei Esse conjuntinho Aqui Que eu achei Lindo É de plástico Se tiver cuidado Quebra Mas eu achei Tão lindo E ficou baratinho Cada potinho Desses A louca dos potes Tá? Eu tenho que parar De comprar potes Eu paguei R$2,50 Nesses potinhos Tá? E eu achei Tão bonitinhos Olha Eu comprei Quatro Potinhos Né? Já tinha comprado Esse Comprei mais Quatro potinhos Uma louca dos potes Eu comprei Esse aqui Também Achei Tão bonitinho Até pra gravar Vídeo Pra vocês Né? Ficou a tampinha E é R$10 Foi R$10 E Comprei Esse platinho Só pra fazer um charme Comprei só um E eu paguei R$3 Nesse platinho Eu preciso comprar Pato de sobremesa Mas eu vou comprar Lá na R$10 Tem muitos lindos E eu comprei Esta bacia Assim Gente Que bacia linda Que eu já vou Estrear ela Essa semana Com a receita Do salpicão Vou fazer nela Olha isso Que linda E eu paguei R$9 Eu fiquei besta Quando a mulher falou R$9 Eu falei Tem certeza? Ela tem o R$9 Aí eu paguei E comprei O ruim Porque qualquer coisinha Quebra É prático Mas Tá valendo E Quando eu já estava Vindo embora Eu já tinha insistido De comprar A fruteira Eu achei Até um Uma fruteira Que eu quero comprar Que eu vou usar Para colocar no salão Porque eu estou comprando As coisas do salão Aos poucos Eu já comprei o lavatório Para comprar a cadeira Então estou comprando Tudo o salão Aos poucos Para quando eu tiver Com tudo Eu alugar meu espaço E montar meu salão Eu achei a fruteira Que eu estava procurando lá Por R$100 Essa semana Eu já vou comprar ela já E já aguardo Porque ela dá certinho Para organizar algumas coisas E achei Um organizador Com gaveta E rodinha Bem bonitinho Lá na Lapa De R$150 Que eu vou comprar Também Que é para o salão Então Isso aí Depois As coisas do salão Depois eu faço um vídeo Só e mostro Tudo que eu estou comprando Para vocês E lá Quando eu estava vindo embora Já que eu passei Que eu olhei Eu vi Esses Porta Mantimentos Que eu estava Procurando E o único lugar Que eu achei Foi lá na Lapa E estava O olho da cara Tá Gente Eu pesquiso Bastante Antes de comprar Qualquer coisa Tá Não tenho nada contra Quem gasta dinheiro Com topware Topware Né Nada contra O dinheiro é seu Você faz o que você quiser Mas eu Eu prefiro Chegar em uma loja De De utensílios Comprar coisas Que valem a pena Tá Que duram E eu posso Comprar mais coisas Tá Eu tenho uma colega minha Que ela está vendendo Esses potinhos Essa aqui É da marca Ligue Brim É isso mesmo É Ligue Brim Que estão vendendo Uns potinhos Desse E esse aqui De colocar macarrão E biscoito Custa na mão dela Quarenta Cinquenta reais E eu paguei Nesse daqui Dezenove e noventa Aqui o preço Dezenove e noventa Do mesmo Que ela está vendendo Aí eu já peguei logo Peguei três Eu vou pegar mais dois Né Esse aqui eu vou colocar macarrão Peguei esse aqui Esse aqui tem Dois litros e meio Ele cabe dois litros e meio Esse daqui Cabe um litro e meio Eu paguei Quinze e cinquenta Esse potinho Mais o organizador Eu comprei aqui Tá Aqui No subúrbio É em plataforma No uso Tá bom Eu morro no Rio Sena Esse aqui Eu paguei Quinze e cinquenta E esse aqui também Foi Quinze e cinquenta Eu vou comprar mais dois Que é um pra eu colocar Vou comprar um desse tamanho Que é pra eu colocar Farinha de trigo E o outro Pra colocar farinha normal Então tá aqui Mais um ou menos dois Essas daqui Foram minhas comprinhas Do mês de dezembro Pra vocês Tá Eu não quis incluir O que eu vou comprar Em outro local Porque eu vou fazer um vídeo Só lá na dez Pra vocês Mostrando as novidades Que chegou E como é a loja lá Que é tudo de dez e vinte reais Tá E vou tirar um dia Pra poder fazer isso Mas essa aqui É minhas comprinhas do mês Minhas panelinhas Eu fiz os meus presentes de natal E eu me dei Que eu tava louca Atrás Que é minhas panelas De cerâmica Tá Se vocês quiserem vídeo Eu faço pra vocês Mas eu vou deixar O tamanho de cada um Aqui na descrição do vídeo Junto com o link Do canal da Carol Vão lá no canal da Carol Quem não conhece A Linda de Bonita Vocês vão amar o canal dela Tá Tem vários vídeos legais Vários vlogs legais Que ela faz Vários bate-papos Tá E sempre no final do vídeo Eu tenho uma mensagem De amor e paz Pra vocês Então é isso Meus amores Minhas comprinhas do mês Espero que vocês tenham gostado De mais um vídeo Prometo que eu não vou sumir Tá Vem coisa nova aí Agora em janeiro Tô me programando pra isso Porque vocês vão ter Lili Janeiro Todo dia Todo dia vai ter um vídeo novo Às 8 horas da noite Pra vocês Tá No mês de janeiro Vamos nos programar Pra isso Tá bom Então é isso Meus amores Deixa aqui seu comentário Que eu vou amar responder Um beijo No cheiro Dessa menina aqui Que Ama vocês Seguidores E até o próximo vídeo Tchau tchau Fique com Deus Bye bye Que eu fui Bye